Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, eu tinha feito aí algum tempo atrás, nem sei quantos dias aqui, um caçador de preços baixos, tem uma semana atrás. E naquele vídeo eu até falei, ah mano, manda aí algum jogo que você queira que eu procure e mostre pra vocês aí e tal. Deixa eu ficar morrendo aqui, caralho. Corta. Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. A gente tinha feito aí um vídeo, tem uma semana atrás aqui, esse aqui é o Caçador de Preços Baixos, 22 opções de jogos. E eu falei pra vocês ali que, ah, coloca o que que você quer que eu pesquise pra vocês, pra mostrar pra vocês. Esse cara deu muito comentário naquela porra, aí é difícil acompanhar tudo. E como eu tava tendo alguns problemas aí, velho, eu fiquei até distante meio do YouTube, não consegui responder todo mundo. Então, cara, fica meio viável chegar de uma vez aí, ler todos os comentários e marcar tudo. Então, eu procurei aqui pelo menos as oportunidades. Pesquisei bastante coisa aqui, que são coisas que tem preço bacana. E, sim, pesquisei o Black Ops 2, o Black Ops 3, que vocês queriam tanto, que colocaram muitos comentários desse lá. E vou mostrar pra vocês tudo que eu pesquisei aqui. Lembrando, cara, que tudo que tá aqui, são de coisas que eu compraria. Mas você tem que ver, velho, tipo, se o frete vai valer a pena pra você, se você confia naquela loja, porque eu compraria. Tem um Black Ops 2 aqui, Black Ops 3, que é o único que eu achei barato, que é usado. Eu comprei o meu usado, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Eu comprei o meu mídia físico usado pelo Mercado Livre. Ele está no Xbox ali, a mídia. Tá aqui dentro, aqui, o PS 2017. O do Ralph Kofford está no Xbox. Eu comprei o usado, paguei R$80, e, cara, tá funcionando de boa. Então, eu vou recomendar pra vocês. E um que também é usado, tá mais ou menos nesse preço também. Aí, o vendedor até é bom, tem 300 e poucas vendas lá. Você entra em contato com ele e vê aí se vai dar a pena pra você ou não. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui pro vídeo ficar bem rápido. Aqui só abre, que eu estava pesquisando. Vamos excluir. Então, vamos lá. Primeiramente, HD para Xbox é muito importante, cara. Principalmente pra você que tem um Xbox de 500GB. Então, é necessário você ter um HD pra colocar seus jogos lá. Eu, de bobeira, quando eu fui comprar, eu comprei logo de 1TB. Eu poderia ter comprado logo de 2TB, velho. Que é R$300, de 1TB eu paguei R$250, então eu dei mole. Eu recomendo vocês já comprar o de 2TB de uma vez, R$300, cara. Tá valendo muito a pena, com frete grátis ainda. E o vendedor, muito bom. Segundo a lista aqui, é um HD de 1TB, que é o mesmo que eu comprei aqui. Tá até um pouquinho mais barato agora, R$233. Aí vai da sua opção, mas eu prefiro comprar o de 2TB, até acho o custo-benefício melhor. 2TB por R$300. Aqui é um outro de 2TB também, por R$299. Aqui ela tava R$300 e pouquinho, esse aqui tá R$299 aqui. Aí vai da sua escolha aqui, mas é mais ou menos a mesma faixa de preço. E aqui nós temos um GIFT Card, de uma loja que eu confio. Então, eu sempre até falei no canal aí, que não compre GIFT Card, não compre 25 dígitos de qualquer um. Compre de alguém que você confie. E aqui nós temos um de uma loja que eu confio, de R$30 aqui. Vou deixar na descrição pra vocês verem. Todos os links estarão na descrição. Também é uma outra loja que eu confio. Eu só compro de duas lojas. Daquela e dessa daqui. Um GIFT Card também de R$30. E aqui, o próximo da lista é um GIFT Card em dólar. Em dólar. Eu tenho na minha conta R$31 em dólar de saldo. Eu tô esperando a Black Friday pra mim pegar algo bacana que aparecer por lá. Se você também queira fazer isso, cara, talvez pegue seu GIFT Card uma vez e já reserve, tá ligado? Pra deixar pra Black Friday. GIFT Card de R$25 por R$87. Geralmente, R$25. Se o jogo está R$25 lá, na americana, ele vai estar mais do que R$100 na BR. Então, vale muito a pena você comprar. R$10 lá, ele vai estar, sei lá, R$40, R$50, R$60 na BR. E R$10, se você for comprar no mercado de R$10, tem aqui também um GIFT Card. Tá de R$10, tá R$37,90. Tem até um, esse aqui é um que fica ativo direto, que é da loja que eu compro direto. Tem um aqui que o cara fica pausando, é esse daqui, ó. De R$35. Ele pausa o anúncio, ele só deixa o anúncio ativo quando ele está online. Então, às vezes, você pode querer o GIFT Card na hora e não conseguir comprar aqui. Então, compre do outro. Tem uma diferencinha de valores aí. Um é R$37 e outro é R$35. Então, tem R$4 de diferença aí, R$37,90. Próximo da lista, vamos aqui seguir em frente. É o Call of Duty que eu falei pra vocês aqui. Que é o único disponível. Ele é usado, usado mídia física, igual o meu aqui. Eu não recomendo nada de mídia digital. Ele é mídia física. Aqui, vocês podem ver aqui, ó. Qualificação de 312 vendas concretizadas nos últimos 4 meses. Então, cara, o cara está vendendo pra caralho. E tem qualificação muito positiva. Então, provavelmente, deva ser uma boa opção. Conversa com ele, manda mensagem. Como é que está o estado do disco aí? Está funcionando direitinho, tal, tal. Testou, tudo bem? Que foi isso que eu fiz. E eu consegui comprar o meu aí de uma maneira bem barata também. Paguei R$80 no meu. Então, vamos seguir aqui. O próximo é um Call of Duty Black Ops 1 por R$49. Código de 25 dígitos. É um bom vendedor também. 207 vendas concretizadas. E é aquele cartãozinho. Aquele cartãozinho, o cara vai te vender e tal. Vai te enviar por e-mail os 25 dígitos. É só você resgatar. Não compre de qualquer um. Só compre de lojas que já tem qualificação. Já tem algum tempo vendendo no Mercado Livre. Pra você ter certeza que está comprando um produto bom. E não com nenhum tipo de problema. E o próximo da lista aqui é o PES 2018. No próprio... Como é que eu posso falar? Como é que é essa porra aqui? Na própria loja do Xbox no Mercado Livre. Porque eles também tem uma loja de Xbox aqui no Mercado Livre. E o Xbox no Mercado Livre está R$175 aqui. O PES 2018. Mídia física. E tem também um pouquinho mais barato. Mas não é na loja do Xbox. É de um vendedor mesmo no Mercado Livre. R$159 aqui da pré-venda. R$160 da pré-venda. E com frete grátis. R$2.489 vendas concretizadas. Então é um vendedor muito bom. Se você tem interesse em pegar. Então vale a pena dar uma economizada aqui. E aqui uma curiosidade que eu pesquisei. No busca pé do Call of Duty Black Ops 3. Porque cara. O mínimo aqui que bateu aqui. De valor dele. É durante os últimos 3 meses. É R$183,90. Então cara. É muito caro esse Call of Duty. É muito difícil você achar ele por menos do que R$150,00 por exemplo. Então ali usado. Usado você consegue com menos de R$100,00. Que é o anúncio que eu mostrei anteriormente. E aqui algumas dicas também. No Walmart. Walmart. Isso aqui também é quase como uma curiosidade. Eu pesquisei o Black Ops 3 aqui. No Walmart. Que novo. Novo. Se caso. Ah. Eu não quero comprar usado. Eu quero comprar novo. Então você vai pagar R$190,00 a conta. Então é só essa opção que eu achei aí. Tem conta aí. R$190,00. O resto. Tem lugar que tem até R$200,00 e porrada. E aqui o próximo da lista. Vamos ver aqui. Tem que carregar aqui. O Dead Rising 3. R$39,49. Também no Walmart. Entregue por Walmart. Zig Story. Tem que baixar. O Walmart. Entregue por Walmart. E com frete grátis. Vale a pena. O próximo da lista. Deixa eu já ir colocando para carregar aqui. Para não ficar perdendo tempo com essa parada. Vamos ver aqui. O próximo da lista é esse daqui. É o Quantum Break R$49,90. Também com frete grátis. Pelo menos para a minha região. E o próximo aqui é o Halo 5 R$49,90. Dead Rising 3 R$39,90. Gears of War 4. Que vem com todos os outros Gears. Por download. R$69,90. Eu não curto muito Gears. Mas para quem curte. O jogo Final Fantasy XV. R$157,90. Foi o mais barato e confiável que eu achei. Foi esse daí. R$150,90. Para quem queria pegar esse jogo. Eu acho que devo ter pego na promoção passada. Na promoção passada ele estava R$20 na live americana. E R$100 e poucos reais na live BR. Se não me engano. R$100 na live BR. E R$20 na live americana. Eu até fiquei tentado em pegar. Só que tem tanta coisa para miserar. Que eu falei. Depois eu pego em outra promoção futura. O próximo da lista aqui. Vamos ver. É o Ding Light. R$89,88. E já dando um recado para todo mundo. Que vem escrever. Comentar. Mano. É uma dica para você. Comenta direitinho o nome do jogo. Cara. Se eu estou comentando errado. É porque eu não sei a porra do bagulho. E ninguém me paga porra nenhuma. Para eu aprender inglês. Eu não tenho salário de youtuber não. Então se eu falo do jeito que eu quiser. Se você quiser assistir o vídeo. Se você não quiser. Foda-se mano. Eu faço o bagulho para ajudar vocês. E eu vou falar do jeito que eu sei. Tá ligado? Eu reconheço que as vezes eu falo errado mesmo. Até que eu assisti no vídeo. E depois eu falo. Isso aí é assim e tal. Eu estou ligado. Mas foda-se mano. Isso aí não atrapalha porra nenhuma não. E aqui. Watch Dogs. 2% e 9% e 9% também no Walmart. Essas dicas aqui. A maioria são tudo no Walmart. Forza Horizon 2. 59% e 90%. E aqui o último. Gears of War Ultimate Edition. 31% e 99%. Ele também está no Game Pass. Caso você queira assinar Game Pass. E Game Pass. Para que vocês. Eu até falei no outro vídeo. Se eu não sabia se dava para assinar com o GIFT Card. Mas não dá para assinar com o saldo em conta. Que é GIFT Card. Somente com o cartão de crédito. E com esse cartão de crédito. Você consegue pegar os 14 dias de avaliação. E testar vários jogos. Tanto é que eu joguei. Estava jogando até pouco tempo. O Recorder por exemplo. Eu não coloquei. Cara. Eu gostei para caralho do jogo. Até certo. Depois eu já me enjoei um pouco. E até agora. Não me deu vontade de voltar a jogar não. Mas isso aí. Talvez eu faça um vídeo. Só falando disso aí. Uma análise pessoal. De consumidor. De jogos. Para me falar sobre o Recorder. Mas eu não curti muito não. Mas é isso aí. Esse vídeo é ficando por aqui. Vou deixar todos os links na descrição. Tamo junto. É nóis. Comenta qualquer coisa aí. E é isso aí mano. Em breve eu vou trazer mais vídeos para vocês. Valeu. É nóis. E foi. É nóis.